E agora, o intervalo comercial. Pessoal, eu trago aqui uma grande raridade. Um dos intervalos mais antigos, intervalos comerciais, né? Mais antigos postados no YouTube. Trata-se de um intervalo da TV Bandeirantes, exibido em 30 de novembro de 1980. É do intervalo da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Vasco. 1x0 para o Fluminense. Campeão Carioca. E o intervalo naturalmente exibido pela TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Confira. Cucina do Chacrinha. O maior programa de talouros da televisão. Nesta terça-feira, mais uma etapa de concurso do cantor e da cantora mais bonita do Brasil. As buzinadas estão em 46 mil. O melhor talouro da noite leva 5 mil. E o pior, o troféu abacaxi. E mais, analistas, atrações internacionais e as 36 chacretes. As mulheres mais quentes do Brasil. Confira o do Chacrinha. Ao vivo, nesta terça, 9 da noite. O bico-nos continua mesmo. Maravilhoso. Só mudou de endereço. Rua Cupertino Durão, 177. A hora mais bonita da mulher é quando ela está mais sozinha. Só que existem mulheres que não estão apenas sozinhas. Estão abandonadas. Sem dinheiro. Sem apoio de ninguém. A Promata ajuda 220 mil vezes assim. E para continuar ajudando, precisa de direito. A Jogo agora, depois de ter um conforto. A Jogo agora, a Jogo agora. Sensacional decisão do campeonato. Cisão campeão de 80. Cobertura completa desse emocionante jogo em Portilha. O jornal de maior circulação do país. Os alhos de Adidas não são uma questão de moda para apenas uma estação. Eles são uma conquista ideal de Adidas. A roupa perfeita para esporte em qualquer clima. Duradas, com acabamento e deslocados, detalhes exclusivos, super confortáveis. São agasalhos dos campeões de mais de 50 países. Inclusive campeões de simpatia como você. São Adidas que encancha para me oferecer agasalhos dos filhos. Exigualmente. Depois do massacre do General Custer. Um povoado inteiro contra apenas um homem. Traidor ou herói? Nesta segunda sem lei. Nove da noite. Um longa metragem inédito. Sobre a verdadeira história da morte do General Custer. Depois do massacre. Nesta segunda sem lei. Nove da noite. E foi o intervalo comercial. Já sei, vai ter gente que vai dizer Ah, o som está alto. Ah, o som está ruim. Gente, o vídeo já veio digitalizado. E, convenhamos, é um vídeo de 42 anos. Um ano mais novo que eu. Tem gente que vai dar buzinada. Que nem a buzina do Chacrinha. Mas, não importa. Contanto que curtam, comentem, compartilhem. Espalhem esse vídeo à vontade. Estão perdoados. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.